Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você Ô Magalhães, minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor, eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Ô Magalhães Deus, que você irira Eu só quero é você Isso é ad vår Eu deixo o samba morrer Eu deixo o samba acabar Eu vou aumentar o samba Que soma é preciso's prazo Eu deixo o samba morrer Eu deixo o samba acabar Eu vou poder me salvar, me salvar, me salvar, me salvar Quando eu não poder me salvar, me salvar, me salvar Quando minhas pernas acordarem, agora eu vou poder me salvar Eu sou o meu salvador, meu anelo de vão, entra e vai me merecer Quando minhas pernas acordarem, agora eu vou poder me salvar Quando minhas pernas acordarem, agora eu vou poder me salvar Eu sou o meu salvador, meu anelo de vão, entra e vai me merecer Eu vou poder me salvar, me salvar, me salvar, me salvar Eu vou poder me salvar, me salvar, me salvar, me salvar Antes de me despedir, antes da missão vastou Calma, o pêlpito final Antes de me despedir, nesta missão vastou Calma, o pêlpito final E esse tempo vai pra você, vai! Não deixe o samba acabar De samba, de samba, de samba De samba, de samba, de samba Não deixe o samba, morrer Não deixe o samba acabar O povo vem do samba, de samba De samba, pra gente acabar Alcança o samba Eu me enxame o samba Meu beijo do samba, acaba O povo vem do samba, de samba De samba, pra gente acabar Alcança o samba Eu me enxame o samba, acaba Ô, povo vem do samba Meu beijo do samba, pra gente acabar É ser o banheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri